Olha o carnovinha tão pedindo por novinho Você quer tomar piro de 4? Você quer tomar piro de frente? Escolha a posição que vai chubo quente Você quer tomar piro de 4? Você quer tomar piro de frente Escolha a posição que vai chubo quente Escolha a posição que vai chubo quente Escolha a posição que vai chubo quente Essa é a nova da favela e as novinhas vão gostar Essa é a nova da favela e as novinhas vão gostar Bota elas pra sentar Bota elas pra sentar Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, aê! Olha o que as novinhas tão pedindo por novinha Olha o que as novinhas tão pedindo por novinha Você quer tomar piro de quarto? Você quer tomar piro de frente? Escolha a posição que vai chubo quente Você quer tomar piro de quarto? Você quer tomar piro de frente? Escolha a posição que vai chubo quente Escolha a posição que vai chubo quente Escolha a posição que vai chubo quente Essa é a nova da favela e as novinhas vão gostar Essa é a nova da favela e as novinhas vão gostar Bota elas pra sentar 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 Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, aê!